Eu vou mostrar como fazer transferência através do Pix. Se você ainda não instalou o aplicativo, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, que é um link de uma playlist de vídeos. E lá você vai encontrar o vídeo de como instalar esse aplicativo do Banco do Brasil e todos os vídeos do canal relacionado ao aplicativo do Banco do Brasil. Estando com o aplicativo instalado, a gente vai entrar. Vou inserir a senha de oito dígitos e clicar em entrar. Aqui em Home, eu clico em Pix, Pagar com Pix. Aqui eu vou escolher a chave Pix. Por exemplo, se a pessoa te deu a chave Pix, o e-mail, você vai clicar aqui em cima em E-mail. Aqui embaixo você digita o e-mail da pessoa, depois clica em Avançar. Aqui você vai inserir o valor. Se quiser adicionar algum comentário para a pessoa que vai receber o Pix, é só clicar para acender essa chavinha. E aqui em Comentário, você pode digitar o que você quiser. E aqui na opção Pagar em, se você não quiser que essa transferência Pix seja enviada na data que você está, você pode clicar nesse calendário e agendar o pagamento. E assim o Pix só será enviado para a pessoa na data que você escolher. Após concluir aqui, você vai clicar em Avançar. Vai digitar sua senha de seis dígitos, depois vai clicar em Confirmar. Pronto, já foi concluído. Se você quiser ver o comprovante, é só clicar aqui em Abrir comprovante. E se quiser compartilhar, é só clicar aqui em Compartilhar. Clique em Arquivo PDF. E aí vai aparecer a opção para você compartilhar por e-mail ou por WhatsApp. Espero que tenham gostado da dica. Se gostou, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal e deixe nos comentários sugestões de vídeos ou qualquer outra dúvida.